Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. A Fundação Nacional do Índio tem a meta de proteger e promover os interesses dos povos indígenas no Brasil. Atualmente o país conta com um milhão de indígenas. Eles estão divididos em 305 etnias, falam 274 línguas. Dentro desse quadro geral surgem uma série de questões, identidade, produção sustentável, demarcação de terras indígenas. Para discutir esses e outros assuntos, o Brasil em Pauta recebe mais uma vez aqui nos estúdios da EBC, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E quem também participa do Brasil em Pauta é a jornalista e apresentadora do Repórter Brasil, Catiúcia Neri. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite, presidente. É um prazer estar aqui com vocês. Presidente, o senhor já comentou em algumas entrevistas que à frente da FUNAI o senhor tem algumas metas, alguns objetivos. Uma delas é garantir protagonismo aos indígenas no Brasil. Como é que está esse processo? Como é que está essa meta, presidente? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição do que são terras indígenas. Terras indígenas são propriedade da União, conforme está no artigo 20 da Constituição Federal. O uso fruto exclusivo é transferido às comunidades indígenas. De modo que, se eles têm o uso fruto exclusivo, ninguém melhor do que eles para dizer o que desejam na realização desse uso fruto. A FUNAI tem o papel de dar a oportunidade que eles falem o que desejam e se desejam se inserir em uma nova formatação de empreendedorismo ou de uma agricultura artesanal ou do artesanato ou do turismo. Esse é o papel da FUNAI, conscientizá-los. E dentro desse papel da FUNAI, uma das coisas que se fala muito quando se fala em protagonismo é a noção do etno-desenvolvimento. Se não me engano, deixa eu checar aqui, 30 milhões de reais foram investidos nisso nos últimos dois anos, mas tem gente que ainda não sabe que conceito é esse. Eu queria que o senhor explicasse o que é o etno-desenvolvimento, no que ele consiste e em que projetos já estão, como é que ele está indo, está avançando, onde ele já foi aplicado. Perfeito, Cátio. A sua pergunta é muito importante para trazer à luz e desmistificar algumas lendas que ficam aí. O etno-desenvolvimento permite que os indígenas possam produzir nas terras indígenas e, com isso, auferir dignidade através da geração de renda. É algo muito simples. Nós temos os exemplos dos parecis que produzem grãos em 2% do território e auferem ao ano 20 milhões. Nós temos os exemplos potiguaras, que produzem camarão e representam 18% da produção do camarão da Paraíba. Auferem ao ano aproximadamente 1 milhão e meio de reais. Nós temos o café do Suruís. É um café premiado em uma parceria com as três corações, a empresa. Nós temos também os chavantes, que estão agora produzindo arroz, os bacairis, que também estão produzindo arroz, os guaranis, e uma nova perspectiva de exportar aproximadamente 10 toneladas de erva mate. De modo que há um leque de oportunidades. Há também o turismo em terras indígenas, que é muito forte. De modo que há muita possibilidade para que os indígenas, em desejando, respeitando-se sempre a autonomia da vontade, os usos, costumes e tradições e as potencialidades das terras indígenas, desejem aí se inserir nessa nova modalidade, nova formatação, que pode ser a solução para levar dignidade para as aldeias. Então, pelo que o senhor está falando, o etno-desenvolvimento já conta com a participação da iniciativa privada em alguns empreendimentos no país em comunidades indígenas? Exatamente. Há alguns locais aí onde as prefeituras municipais, o SENAR, há muitos parceiros envolvidos nisso e que dão a capacitação aos indígenas, o que é fundamental. Porque só através da capacitação ele pode concorrer em igualdade de condições nesse mercado competitivo. Há três corações, como o senhor citou, exatamente. É uma parceira. Até, eu queria que o senhor falasse do licenciamento ambiental para essa exploração, mas antes, só para pontuar, porque é para deixar claro, qual é a vantagem, claro que tem uma vantagem econômica, mas quando a gente pensa em exploração da terra indígena de uma forma diferenciada com a participação da iniciativa privada, você de alguma forma pensa, poxa, mas será que é isso mesmo que é a vida do indígena? Qual é a vantagem para ele? Isso levando em conta uma exploração sustentável da terra, claro. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é vedado o arrendamento das terras indígenas. A terra indígena é usufruto exclusivo do índio. E veja só, nós estamos falando em produtividade em pequenas porções dos territórios indígenas. Não se fala em grandes explorações de atividade econômica. De modo que eu tenho, por exemplo, lá nos parecis, além de 2% do território de produção da atividade de grãos, há também o desempenho de refting lá, de turismo ecológico, outras atividades. Na verdade, o alferir renda é para que haja um sentimento junto à comunidade de permanecer naquele local, para deixá-los inclusive mais fortalecidos na identidade cultural, para que eles não precisem se deslocar, sair para as outras cidades. É até de forma bastante miserável. Hoje, lá, há a possibilidade dos países custearem, por exemplo, uma cirurgia, um curso superior, comprar um celular, uma caminhonete. Ou seja, eles têm muito mais dignidade. E tem uma instrução normativa que fala de um licenciamento, licenciamento ambiental. Eu queria que o senhor explicasse o que é que diz essa instrução normativa, de que forma ela pode clarear essa exploração, então, das terras indígenas nesse formato do étnodesenvolvimento. Perfeito. Nós geramos agora, recentemente, uma instrução normativa junto com o IBAMA. Foi feito parecer jurídico tanto da minha Procuradoria Federal Especializada quanto a do IBAMA. E veio a trazer transparência e mais eficiência para dentro do processo. Nós recebemos pedidos de norte a sul do país para a realização das atividades de étnodesenvolvimento e que, muitas das vezes, demandam licenciamento ambiental, se são atividades que trazem impacto. Lembrando que a autoridade licenciadora é sempre o IBAMA. Então, como nós recebemos muitos processos, isso agora veio estratificado. Há um checklist que tem que ser preenchido e facilita muito a análise pela autoridade licenciadora e também pela FUNAI na assistência das comunidades indígenas. E também trouxe algo inovador, que é a possibilidade de constituição de pessoas jurídicas e parcerias entre indígenas e não indígenas, obedecendo sempre o princípio da majoritariedade indígena na constituição da pessoa jurídica. Eu acho que a IEN traz transparência para o processo, maior eficiência e formata o procedimento, o que facilita a análise da administração pública. Outra iniciativa da FUNAI deste ano, além da instrução normativa conjunta com o IBAMA, foi a ampliação dos critérios para a autodeclaração dos indígenas. Mas como é que foi esse processo? Por que houve essa mudança? O que a FUNAI espera com isso, presidente? Olha, Paulo, isso é muito importante até para a gente desmistificar algumas coisas que ocorreram no decorrer da gestação dessa instrução normativa. Nós estabelecemos algumas premissas. A primeira, que é logicamente a pessoa se autodeclarar. A segunda é a ascendência pré-colombiana. O terceiro requisito seria o pertencimento étnico. E o quarto, que pertence a alguma etnia não extinta, ou grupo indígena que não esteja extinto. Isso veio a trazer o quê? Maior segurança jurídica e reafirmação daqueles que realmente são indígenas. Ou seja, o indígena atual não pode reivindicar uma ancestralidade goitacás ou topinambá. Etnias que já foram extintas, o fato é um histórico, mas ele não é mais jurídico. De modo que etnias que foram extintas e que pretendem, com base apenas na autodeclaração, obter benefícios governamentais, seja em cotas escolares ou então benefícios previdenciários, isso fica muito difícil. Porque, veja só, não basta só se autodeclarar. Há a necessidade de haver um pertencimento étnico. E há a necessidade também de que essa etnia conste dos manuais de antropologia, porque senão você fica ilimitado no tempo com a criação de etnias, inclusive, dando aso a ressurgir etnias que já foram extintas. Você veja só... Havia fraude? Sim, muitas fraudes, inclusive na questão de cotas escolares e benefícios previdenciários. A Polícia Federal tem inúmeros inquéritos de história. Eu tenho e eu pedi para a Polícia Federal me informar. Eles me informaram várias operações da Polícia Federal nessas fraudes. Uma só que eu vou relatar para vocês aqui foi lá em Roraima, onde indígenas da Guiana entraram dentro do território nacional aqui e obtiveram benefícios previdenciários, com facilitação de um servidor da FUNAI e do INSS. Prejuízos aos cofres públicos, aproximadamente 7 milhões de reais. Então, até inclusive nas universidades, não basta só a autodeclaração. O próprio Ministério Público Federal recomenda que sejam constituídas as comissões de heteroidentificação para verificar se aquilo é verídico ou não. De modo que a FUNAI não retirou a ideia do pertencimento étnico, também não tirou o sentimento de pertinência do indivíduo achar-se índio. Isso é um direito subjetivo de cada um. Mas, quando se pretende alfeirar algum benefício governamental, há necessidade, obviamente, de um controle disso, porque os cofres públicos são limitados. Catiu, sua conversa está boa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Presente, a gente já volta com a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o presidente da FUNAI, que é o nosso entrevistado nessa edição do Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa de hoje é o presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Presidente, no primeiro bloco a gente falou um pouco dessa questão do protagonismo dos indígenas, falamos do etno-desenvolvimento, que é um exemplo desse protagonismo. Agora, para encerrar um pouco essa conversa e iniciarmos outros tópicos, esse protagonismo do indígena é mantendo a identidade do indígena? Perfeito, perfeito. A gente tem que entender que o indígena não deixa de ser índio para buscar melhores condições de vida, ou para buscar um ensino escolar melhor. O indígena não perde a identidade étnica por buscar mais dignidade. Isso tem que ficar bem claro. Então, é natural de todo ser humano que deseje melhores possibilidades, que tenha maiores sonhos, que tenha os mesmos direitos e deveres como todo e qualquer cidadão da República Brasileira. Isso é natural. A nação é apenas uma. E o indígena é componente da nação brasileira. Aquele exemplo que você utilizou, né, Catiuci? Muitas vezes os indígenas... Serem não compreendidos porque querem, de certa forma, atuarem de uma forma diferente, né? E quando a gente... Já que a gente está falando nesses assuntos, um outro assunto que também, às vezes, gera polêmica, além dessa atuação, uma vida econômica diferente do índio, é a mineração. São várias atividades. A gente já falou de agricultura, já falou de turismo. E aí tem a questão da mineração, que está prevista na Constituição de 88, mas precisa de uma regulamentação por meio de um projeto de lei que foi apresentado ao Congresso. Queria que o senhor falasse em que esse projeto de lei avança em relação ao que existe na Constituição? Como é que está o andamento dele? Primeiro, a gente tem que vencer algumas estereotipações que existem aí, né? Se o constituinte originário não permitisse a mineração em terras indígenas, ele não teria colocado isso no artigo 231. Na realidade, ele permitiu, mas determinou que fosse a atividade condicionada a uma lei ou a regulamentação pelo Congresso Nacional, né? De modo que a atividade é permitida com a ressalva de haver a regulamentação, né? Há necessidade de se ouvir as comunidades indígenas, verificar o que eles desejam realmente. Nós temos uma lista de indígenas na FUNAI que desejam a atividade de mineração. De modo que o Executivo, cumprindo inclusive um acordo do TCU, encaminhou o projeto de lei 191 para a Câmara dos Deputados, que é a casa legislativa onde certamente vão ser feitas audiências públicas, nas discussões, nas comissões. E eu acho que a aprovação do PL traz rigidez para o processo, transparência, controle ambiental da atividade pelos órgãos. Traz para a legalidade uma atividade que muitas vezes ocorre na ilegalidade hoje. Exato. E você permite, inclusive, a divisão equânime do lucro da atividade dentro das comunidades indígenas, o que é muito importante, né? Não há concentração de renda, você alija o ilícito da atividade, né? Você vai ter um controle aí da Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, DNPM, de órgãos que vão estar participando ativamente desse processo de licenciamento. Ou seja, a gente não sabe como é que vai sair do Congresso Nacional o projeto de lei apresentado pelo governo federal. Mas dois pontos são importantes, na minha visão, acho que a Catiúcia também aponta isso. As comunidades, elas vão ser consultadas e elas vão ter participações nos lucros, na mineração que possa vir a ocorrer naquela comunidade. Isso já está previsto no projeto. Exatamente. A necessidade de oitiva das comunidades e também de participação nos lucros da atividade. Isso está bem claro. Agora, certamente, o PL vai passar pelos trâmites da Casa Legislativa, né? E depois seguirá para a sanção presidencial. Lembrando que lá dentro da Casa Legislativa vão ter, certamente, aí discussões e audiências públicas com convocação de indígenas para também serem ouvidos especialistas da área, né? Só para reforçar mais um ponto aqui, concordo com o Paulo nessas questões que ele colocou, mais um ponto que pega é a questão da licença ambiental, da exploração, dos impactos ambientais, desse tipo de atividade em terras indígenas. É uma crítica que se faz. Como é que o senhor responde a ela? Eu sei que está previsto no projeto, mas o que a gente pode dizer para acalmar as pessoas que estão achando que isso será prejudicial? O que há é o seguinte, toda atividade realizada em terra indígena, há um prévio controle rigoroso pelos órgãos ambientais e indígenas. Nada é feito de forma assodada, tudo é feito de forma estudada. Haverão estudos de impacto ambiental, haverá necessidade de licença prévia do empreendimento. O DNPM certamente participará na autorização de pesquisa da LAVRA. Ou seja, as coisas não são feitas de forma assodada e nem para prejudicar os interesses dos indígenas. Muito pelo contrário, é feito para compor o interesse do indígena com o desenvolvimento sustentável. Ou seja, toda atividade que se pretende dentro de terras indígenas, ela tem que ser feita de forma sustentável, preservando o meio ambiente. Não podemos alijar ou imaginar que os indígenas hoje têm 14% do território nacional com o pior índice de desenvolvimento humano. Alguma coisa está muito errada nesse processo. Então, eu acho que o caminho é o desenvolvimento sustentável, respeitando as regras ambientais que são rigorosas no Brasil. Muito mais do que países europeus e países da América do Norte, que criticam muito a questão de mineração em terras indígenas. Acho que uma outra questão interessante que a gente pode trazer aqui para o presidente é uma outra meta que o senhor fala um pouco ali na FUNAI, que seria a pacificação entre as relações dos indígenas com os não indígenas. Essa tentativa e colocação em prática de uma produção sustentável dos indígenas, ela de uma certa forma pelo étnico desenvolvimento, também por essa questão da mineração que possa vir a ser aprovada no Congresso Nacional, traz essa pacificação e melhora as relações dos indígenas com o terceiro setor, com os empresários no Brasil, que muitas vezes podem se interessar por esses processos? Certamente. Eu acho que essa troca de experiência entre indígenas e não indígenas é salutar para a democracia. Eu acho que essa convivência conjunta, esse caldeamento de ideias é que faz uma democracia verdadeira. De modo que eu acho que há necessidade de participação mais ativa e protagonismo dos próprios indígenas. O que sempre houve foi a oitiva de intermediários, que não representavam a vontade dos indígenas. Hoje, na FUNAI, eu creio que foi um grande avanço da minha gestão. Dar voz direta aos indígenas. Presidente, falando aí de questões jurídicas dessas relações dos indígenas com a sociedade, a gente tem uma questão importante que é a questão das terras indígenas e da demarcação dessas terras. Desde 2019, se não me engano, tem uma nova determinação para essas demarcações. Eu queria que o senhor explicasse o que traz essa norma e o que ela avançou e se melhorou essas relações entre os indígenas e a sociedade nessa questão. Nós temos duas situações aí. A primeira é que nós tínhamos lá na PET 3388 a questão do marco temporal. E ali foi fixado um norte administrativo a ser seguido pela administração pública nas questões de demarcação. Com base na PET 3388, foi feito o parecer da AGU, que vinculou a administração pública a seguir aquilo que foi fixado no acordo de plenário do Supremo. Entretanto, uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo suspendeu o parecer 01, de modo que o norte a ser seguido pela administração pública ficou um vácuo. Nós não sabemos o que devemos implementar na questão das demarcações indígenas. Inclusive, no mês de fevereiro, a FUNAI foi objeto de duas reclamações no Supremo para obstar as demarcações de duas terras indígenas. Uma no Paraná e outra na Bahia. Determinando, o Supremo Tribunal Federal, nessas reclamações, determinou a FUNAI que aguardasse a definição do tema 1031, que vai discutir, rediscutir a questão da PET 3388 e do parecer vinculante 01 da AGU. Traduzindo, são muitas normas. A questão do marco temporal, que é uma questão importante. E a segunda questão que há, é que, para você ver como é que é delicada a situação, o procedimento de demarcação de terras indígenas, ele inicia-se com uma reivindicação, depois ele passa pelos estudos, depois ele vem para a fase de delimitação, depois vem uma portaria declaratória, depois vem a homologação por decreto presidencial e, por último, a regularização. Essas fases demoram. Então, muitas das vezes, o que acontecia? Abastava a reivindicação e o sujeito que tinha o direito de propriedade, constituído em um título, num cartório de registro de imóvel, que é um ato administrativo que tem presunção de legitimidade e veracidade, ele já ficava alijado do direito de propriedade. Ele não podia usar nem fruir do seu direito, porque se tivesse alguma atividade ali desenvolvendo, já era tudo embargado. O que é que a FUNAI falou? Olha, enquanto se discute esse processo, eu só posso ter a terra constituída a partir do decreto de homologação do presidente da República. Porque este decreto é o que vai ao cartório de registro de imóvel, onde se constitui uma nova matrícula e é desconstituída as matrículas anteriores. E isso só é feito dentro do devido processo legal, de um procedimento administrativo, em que é garantido contraditório e ampla defesa, segurança jurídica, recursos. Tudo isso tem que ser feito. Eu não posso alijar antecipadamente o direito de propriedade, que é uma garantia constitucional também, de modo a impedir que ele exerça aquele direito, que está amparado no justículo. E isso não é minimizar o direito às demarcações. Muito pelo contrário, isso é dar maior eficiência. Um processo de harmonização entre eles. Exatamente. É dar maior eficiência e eficácia a garantias constitucionais de todo cidadão brasileiro, seja indígena ou não indígena. Cátio, você acha que agora, talvez fosse interessante, o nosso programa já está indo para o final, só que o ano passado a gente teve a pandemia da Covid-19 no mundo e no Brasil, ela se estende por esse ano, afetou todos os países, e o governo federal fez um mutirão com diferentes órgãos, ministérios, para enfrentar essa doença, esse problema. O que o senhor pode falar das ações da FUNAI em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil? Paulo, importantíssima a sua pergunta. Olha só, nós já estamos chegando na distribuição de aproximadamente 600 mil cestas básicas. Atendemos mais de 200 mil famílias indígenas na garantia da segurança alimentar. 600 mil cestas básicas equivale a aproximadamente 13 mil toneladas de alimento. Isso não é pouca coisa, são várias carretas, uma atrás da outra, que nós fizemos chegar aos cantos mais longínquos do Brasil. Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul foram distribuídos alimentos nas terras indígenas para que os indígenas permanecessem lá. Além disso, eu trouxe aqui, para você ter uma ideia do que foi distribuído, mais de 170 mil kits de higiene e limpeza nas terras indígenas, 45 milhões investidos em ações preventivas, mais de 300 barreiras sanitárias. Nós distribuímos também mais de 200 mil equipamentos de proteção individual, mais de 300 ações de fiscalização em 200 áreas indígenas e 18 milhões investidos em étnico desenvolvimento, já pensando no período pós-pandemia, para que as comunidades também possam produzir o seu alimento e não dependam mais apenas da cesta básica. Ou seja, foram desempenhadas muitas ações nas terras indígenas. Eu sei também que a vacinação avança a passos largos nas terras indígenas. Há locais aí em que a vacinação já alcançou mais de 80% das comunidades. Ou seja, o governo brasileiro tem se empenhado, tem feito muito, de modo que há um compromisso da FUNAI em garantir a segurança alimentar e a garantia também para que os indígenas não saiam das aldeias para conscientizá-los a proteção territorial através das barreiras sanitárias. Acabou? O presidente vai ter que voltar aqui, né, Catiúcia? A gente aguarda. Ele já veio outras vezes, né, Paulo? Pode voltar mais outras vezes também. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa, presidente. Muito obrigado pela participação. Já deixamos o convite para o senhor voltar? Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, agradeço também a Catiúcia e deixar aí a rede de acesso da FUNAI, a rede social, o Twitter, o Facebook. Lá existem muitas informações sobre as ações da FUNAI. Peço que as pessoas não se deixem levar por fake news, acessem nossas redes sociais e difundam o nosso material. Isso dá transparência ao processo, mostra comprometimento da nossa instituição em salvar e guardar os indígenas nesse momento tão delicado da pandemia. Catiúcia, muito obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez e boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Eu e Catiúcia Nery conversamos hoje com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto